Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. No vídeo de hoje, basicinho de Clash Royale, vamos abrir o baú mágico e vamos tentar coletar as 10 coroas do nosso baú da coroa e vamos ver o que a gente ganha, certo? Primeiramente, baú mágico, vamos ver se vem alguma coisa que presta, 1230 de ouro, presta com certeza, goblins está na mão, morceguinhos também, espíritos de gelo chegou, teslas tranquilo. 25 gigantes, rolem, opa, 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 era passando por uma lendária, como era que seja, fantasma real, beleza, pareceu um fantasma, não dava nada para esse baú pessoal, fantasma real está na mão, mais uma lendária com certeza, mas é para coleção, não vou usar, certo? Mas daqui vamos conferir já no nosso deckzinho bacana. Onde é que está? Uma hora depois... Chegamos no nosso fantasma real, vamos ver os detalhes do nosso fantasma real. Ele paira invisivelmente pela arena, até se assustar com algum inimigo, então ele ataca, depois fica invisível de novo. Dano 216, 1100 pontos de vida, ele é terrestre, o alcance dele é corpo a corpo, dano por segundo 120, velocidade de impacto 1.8, ele é rápido e tem tempo de mobilização de 1 segundo. Beleza pessoal, cartinha nova para o nosso deck. Eu gostei porque é lendário, olha, difícil ganhar uma lendária, veio na sorte. Esses baúzinhos aqui não me interessam. Agora vamos jogar uma batalha individual, vamos tentar chegar nas 10 coroas, estamos na arena 11, na Electrowave. Beleza, olha, Electrowave, eita, Electrowave parece o nome de empresa brasileira. Beleza, vamos dar uma mãozinha aqui, para o nosso cu cabeludo. Haha, pegadinha do malandro, do grupo bárbaridade. Beleza, vamos largar nosso mago, o balão e o gelinho vai esperar aqui na mão. Show, o dragão internal está ali. Agora o que vamos fazer, eu vou largar a fornalha aqui, para receber um paninho. A torre dele, uma já vai para o saco. Beleza, eu preciso ganhar um tempinho, porque eu também preciso de uma carta para sobreviver aqui. Minha torre vai para o saco. Vamos tentar. Nossa, uma P.E.K.A. aqui atrás também. Quero que volte aquela P.E.K.A. que está me matando. Sai daí, mano. Sai daí. Ah, quase me dei mal na minha estratégia. Ai, que burro. Dá zero para ele. Beleza. Vamos carcar mais um tanque dele aqui. Deixar carregado de cheiro. Ele vai estourar meus bonequinhos e tudo. Ah, não consigo dar um dano dele. Bom, vou perder essa, pessoal. Aqui eu não consigo uma coroinha. Vou mandar aqui um UAU, porque foi burrice minha também, né? Vamos combinar. Vou lançar um Mago Elétrico. Ai, caramba. Vou lançar aqui em cima. Mais uma Valkyria também. Dá para tomar um daninho. Essa horda de servos aqui não estava no roteiro. Lá vem só como. Fim de palco. O cara foi mais ligeiro do que o outro. Aquela P.E.K.A. me detonou de um lado. Não consegui contrariar. Eu só não gosto quando eles mandam chorinho. Pessoal, eu não gosto de deboche. Certo? Pessoal, não deboche ninguém. Mas, conseguimos uma coroa. Faltam nove. Perdi alguns troféus. Mas está de boa. Vamos para mais uma batalhinha. Faltam nove. O importante para mim é as coroas. Dá trabalho. Control. Em fire. Vamos mandar aqui um joinha. E eu vou botar a Valkyria aqui para caminhar. E o Mago aqui atrás. A Valkyria faz a limpeza. O Mago está dando dano ali. E o Cavaleirinho também. Príncipe, né? Nunca lembrava o nome dele. Deixa o Mago subir. Eu preciso de Elixir agora. Por quê? Porque eu tenho a P.E.K.K.A. na mão. Tem o gelo. E tem o meu balão só esperando ali. Vou lançar a P.E.K.K.A. aqui atrás. E esperar vir. Porque a P.E.K.K.A. é lenta pra caramba. Então, até ela chegar aqui, meu Elixir já carregou de novo. E aquela Tesla para de me incomodar. Vai, meu amigo. Show de bola. Sete, oito. Vamos lançar o balão. Vou deixar o gelo armado aqui. Show de bola. Trazer ela aqui. Ele vai me dar um dano violento. Vou lançar a P.E.K.A. aqui embaixo. Então, tem que fazer a luta nessa grande. Show. Ganhamos uma coroa aí também. O balão vai dar um dano considerávelzinho ali. Como ele é nível 10, vou lançar minha fornalha aqui. Só pra dar uma seguradinha. Beleza. Por que que eu digo a P.E.K.K.A. é nível 10? Porque se não tivesse esses inimigos, os espíritos de fogo iam pegar ali direitinho. Deixa vir os bonequinhos que não faz mal. Tomar um pequeno dano. Show. Agora, o que nós vamos fazer? Falta 20 segundos pra começar o Elixir 2. Vou lançar meu mago aqui. Ele vai bem suavizinho. Andando por aqui. Sete, seis. Agora, o que eu faço? P.E.K.A. do lado. Ele vai destruir a p.E.K.A. com certeza. E o balão vai dar uma retençãozinha ali. Então, agora nós o balão apeca no mago em cima dele. E congela-se a Jantarata. Show. Não vou mesmo. Se ele for balão tão cedo. Mas eu ainda estou tomando mais dano do que ele. Preciso destruir ele primeiro, senão ele dá mal. O balão de resista. O balão de resista. Show de bola. Meu mago está subindo ali. Ele está cabendo. E uma galeta que vai cair em cima. Dá a chulaninha ali. Então eu não me lembrei. O meu nome é a princesa. Então, ele entrou. Deu golpe. E aqui. Mas o balão também está mais preciso. O balão de resista. Não deu tempo. A valquíria demorou. O balquíria. Perdemos de novo. Mas veio duas coroas. O Enfile está de parabéns. Vou mandar aqui um bom jogo para ele. Beleza, pessoal. Duas derrotas. Mas não faz mal. O ideal é ganhar. Mas não está dando. Já saí da casa dos 3.700. Olha, pessoal. Vamos para a batalha. Mais uma batalha no Eletrovale. Vamos tentar uma vitória. Pelo menos, pessoal. Vamos tentar as nove coroas. Que é o objetivo. Já ganhamos um lendário de brinde. Que nem estava no roteiro. E lá vem esses príncipes xarope. Que é uma bugadinha clássica aqui no meu flash. A valquíria dá uma dupla ali. Show de bola. Beleza. Resistimos. A primeira investida. Eu quero elixir total aqui. Porque eu quero tentar fazer o meu combo. Do Lenhador. Ah, não precisava disso. O Lenhador. O cara só faz o combo com o Balão. Não com o Mago Elétrico. Mas se der, Deus. Se não der, não deu. Vamos lá. E a Fúria. A bola. E o Balão está indo. Tá. Deixa assim o Genu. E eu para fazer um dano considerável. 1.800. Não está tão ruim ainda. A Bruxa. Eu odeio essa Bruxa. Os Esqueletinhos vêm muito rápido. E ela dispara muito rápido. Vá, Mago. Vá, Mago. Vá, Mago. Vá, Mago. Vá, Mago. Ah, eu não gosto de dano no Mago. Porque ele é fraco. E ele ataca de longe. Ele é interessante para mim. Porque agora... Porque eu reparei que ele tem a Horda de Servos no nível 12. Então. Vou esperar o Balquinha tomar todo o dano. 5. 6. Vai, P.K. Vai, P.K. Vai, P.K. Vai, P.K. Vai, P.K. De uma vez. A P.K. É tão lenta. Que deu o tempo do Cavaleiro fazer todo o trajeto. O Runc agora ele vai largar a Horda de Servos. Então eu vou ter que largar o Mago Elétrico aqui atrás. Para dar um helpzinho para ele. Pena que o Mago Elétrico não é forte. Só tem o efeito do Stumble. Ele está paralisando. Ah, muito saco. Pessoal, eu estou mal nessa vez. Ah, ah. A jornalha foi, mas não foi? Preciso fazer esse ponto. Ah, ele lançou esse golem aqui. Com certeza mais para me paralisar. Para me segurar do que para atacar a minha torta. Não sei o que eu consigo usar a culpa dele. Não sei o que eu consigo usar a culpa de dois clubes dele. Então agora... Um comboio violento. Só que falta tempo. Trinta segundos. Vamos lá. No momento que eles lançarem a Horda de Servos. Que é o que está esperando. É um golem. Beleza. Vai, Valorzinho. Dois Magos disparando. Deca. Dando-lhe pausa. A Valkyrie ali em torno aqui na frente. Show. O Balão lá do Mestre Estrago. Vai botar mais um Mago aqui. O Elevore. Dois Magos. O Mago Elétrico. O Cavaleiro. Esse Príncipe maldito. Hoje, ó. Não estamos tão mal. Até porque é o Lenhador que está lá na frente. O Lenhador vai segurar o meu Balãozinho. Show de bola. Vai Balão, vai Balão, vai Balão, vai Balão, vai Balão. Não dá dano, Balão. Vai Balão, vai Balão, vai Balão. Zego. E aí, tio. Descemos o SJ521. Boa partida. Paulo de Ouro. Beleza. Finalmente, conseguimos uma vitória. Três Coronas indo por cima. Aqui tem um brindezinho. Vamos ver. Essa parte é bugada, hein, pessoal. Então demora pra dar uma terrigada. Vamos ver. Temos o Barril de Esqueletos. Temos o Morteiro. Temos a Mini P.E.K.K.A. Temos a Valkyria. Ganhei 15 por 1500. Temos o Gigante. E temos o Lava Round, que eu já tenho e posso até evoluir. Mas me falta dinheiro. Eu vou comprar 15 Valkyrias. Aqui eu tenho ela no deck. Já estou na metade do caminho. Show. Faltam quatro. Aqui está abrindo os baús. Não tenho pressa. Temos que estou na minha parede. Matei ele. Mais uma partida. Vamos lá. Eletro Vale. Contra o Spring Buda. Não. Spring Buba. Nível 11. Ah, complexo. Não gosto de jogar contra os níveis 11. Por quê? Porque a Fornara é nível 8 que eu tenho. O Espírito de Fogo não dá dano. Porque ele consegue matar com um disparo. Eu gosto quando eu consigo matar. Eles matam com dois disparos. Mas nem tudo é perfeito, né? Vamos lá. Vou dar uma esperadinha aqui. A P.E.K.K.A. Apareceu. Tem que atacar a bruxa. A P.E.K.K.A. Burra. Isto. Estou de bola. Agora, vou aproveitar que ele gastou o gelinho dele. Vou lançar o meu balão. Junto com a P.E.K.K.A. Junto com o mago. Vou tentar deixar o gelo armado. Os Espíritos de Fogo vão fazer o serviço deles. Beleza. Fez a limpa. Gelei geral. Gelei geral. Beleza. O balão está dando o ganinho violento dele. Já temos mais uma coroa garantida também. Dá bom estrago. Deixando ele abaixo de 2.000. Ele também tem o gelo. Só que eu acho que a função do gelo dele é... É me pegar desprevenido. Show de bola. Ele provavelmente vai lançar alguma coisa que voa. Vai lançar o mago por trás da Valkyria. A minha Valkyria, querendo ou não, ela é tinhosa. Ela tem resistência. Ah, dá para se mudar. 300. Show de bola. Deixa vir. A P.E.K.K.A. dele com certeza. É que ele tem o coletor de Elixir, né? A P.E.K.K.A. Ela dá... Um strike de Elixir. Ela dá o mago elétrico. Tem que largar por cima dessa retirada toda. Só o que eu consegui fazer. Ah, me dei mal. Ah, faz. Ah, agora me dei mal. Essa P.E.K.K.A. Essa P.E.K.K.A. Tá muito liberada. Não, cara. Ah, que sacanagem. Bom jogo. Mas foi uma sacanagem. Aquela P.E.K.K.A. dele e a Bruxa ter destruído a minha... E a Bruxa foi uma baita de uma sacanagem. Mas vamos lá. Tá bom, cara. Ganhamos um pelo menos. Sete coroas. Mais três. Todas as partidas pegamos uma coroa pelo menos. Mais um nível 11. Ah, que saco. Tite correndo. Vamos deixar... Elixir carrega até o 10. Show. P.E.K.K.A. Eita, mãe aqui. Mega... O cavaleiro ali. Trevas. Sabe, mas eu não sei. Tá vindo. Eu vou lançar aqui a fornalha pra ver se ele me ataca aqui. E aqui eu posso usar valquíria. Vai, valquíria. Mas melhor não adianta lá. Tá bem, spawnar. Pô. Agora eu tenho dois terrestres. Indo um pra cada lado. Vai responder o mago naquele lado. O mago elétrico podia morrer. Se o mago elétrico morreu, eu não sou balão. Beleza. Beleza. O mago elétrico é o maior impedimento pro meu balão. Porque ele dá aquele stand. Ele dá aquela paradinha. A paradinha. Adiante, 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 adiante. Ah, mas não é possível que uma gangue de govinsinha conseguiu matar o meu balão antes de chegar lá. Tem coisa errada aí. Esse cara tá de hack comigo. Ah, lá vem o corredor. Mandar o mago elétrico pra cima ali. Dá um pouquinho. Assim eu também ganho um tempo. Cara, esse tipo de corrente tá muito sacana, cara. Ele tá conseguindo matar os meus bichos só numa atacada. Não é normal. Mas tá, vamos lá. Ele vai provavelmente fazer a mesma jogada aquela. Jogar um aqui e um aqui. Então eu vou lançar o meu aqui onde tá mais fraca. É a minha torre. Gente, a ganga lançou o mago. Eu tô sem ataque de voador. Ele tem o mago elétrico guardado ali pra emergência. Se eu não tenho. Olha aí, show. Agora, eu vou lançar o meu balão. A P.E.K.A. tá entrando nele. Agora, eu tenho que dar um dano. Vai balão, vai balão. Vai balão, vai balão. Vai balão. Segura. Beleza. A roquíria aqui em cima. Deixa o risco correr. Bota. Tá bom. Eu boto o meu linhador aqui em cima. Por quê? Ah, não, cara. Vai balão. A tovinha já é. Só que só tem a chance que eu vou estourar a torre dele também. Só que... Agora... Não, eu não vou... Então, eu tenho que estourar essa torre dele aqui. Vem, P.E.K.A. Vem, P.E.K.A. Vem, P.E.K.A. Então, pessoal, sacanagem. Demora muito pra esplanar a P.E.K.A. Mas tá logo. Mais uma coroinha. Hoje é a noite do Chororô, pessoal. Porque, olha... Tá bravo. Oito coroas. Vamos lá. Mais duas, pelo menos. Preciso de uma vitória. Só perco. Nível 10. Pelo menos aqui, ó. Aqui é minha fornalha pra não ter cicli. Deixa a fornalha trabalhar. Lá vai o... Ó. Ela precisa de dois ataques. Tá aí o Dolaninho. Agora vai... Valkyria atacar meus espíritos de fogo. Valkyria vai lá e dá um dano mesmo. Beleza. Rola de fogo. Não é tão forte a dele. Ó. Já não matou. Tem uma zapiada. Valkyria ainda tá de perto. É isso que eu quero. Porque... Agora eu vou lançar... Ah. O Lenhador. Ah, o Lenhador. Aqui é o boneiro dele. Matou meu mago. Mas a intenção do Lenhador... É a fúria pro meu balão. Pronto. Não tenho nada... Pra matar a bruxa dele agora. Vou fazer. Vou gelar. Se der tempo. Gela. Aí. Ele atorou e matou. E um daninho... Na torre do Lenhador. Show de bala. Agora vai esperar a Valkyria... Passar aqui o gigante. E vou por causa da bruxa. A bruxa é meu medo. Não é nem o gigante. O gigante é poderoso e tal. Mas meu medo... Era a bruxa. Agora eu tenho... O gigante real nível 2 ali. Não, é o gigante real fantástico. Eu tô tomando ataque combinado o tempo todo. Como é que pode? Não é normal isso, cara. Tomando ataque combinado de todo mundo. Vem, deck. Ah, barbaridade, cara. Eu tô muito de azar hoje. Além de demorar pra vir as cartas certas na hora certa. Pra spawnar, tá sendo um ano. Ó. Agora eu preciso da Valkyrie. Tô fazendo uma tropa aqui do outro lado. Dois lados são saídas minhas tropas. Do lado do lenhador vai o meu balão. Do lado do balão... Vai o gelo. Agora sim. Lá em cima tem as duas frontes. Vai pra valkyrie. Segura. Beleza. Lá em cima tá a P.E.K.K.A. dando e dando. Mais um, mais um P.E.K.K.A. vai. Mais um, mais um. Que vergonha. Ah, não acredito, cara. Que eu vou perder de novo por causa de um segundo. Não acredito, cara. Não acredito. Foda lá na vida dele. Que saco, cara. Agora eu tô chorando. Ah, não. Não, isso foi um baita. Uma sacanagem. Minha P.E.K.A. ia dar o último ataque lá e perdeu. Ah, não. Agora é o jogo da fúria, pessoal. Eu vou ganhar do Marcos. Nem sei quem é. Mas já tô brabo. Ah, não, pessoal. É muita sacanagem. O cara vem e me larga uma P.E.K.K.A. lá em cima ainda. Vamos lá. Manter a calma. Calma, eu escambau. Vamos aproveitar aqui. Já que eles estão mandando essa gente. Que eu vou congelar eles. Vamos matar essa P.E.K.A. aqui. De uma vez, cara. Mata de uma vez. Mata de uma vez. Demora muito. Demora muito. Vai. Ah, cara. Que stress. Não fosse aquele fantasminho. Não tinha dado nada certo hoje. Porque foi só derrota. Calma. Deixa respirar o Elixir. Vamos ver se vai dar tempo de ativar a fúria. Deu pra dar uma ativadinha. Mas esse dragão infernal não dá trégua, cara. Tem carta que pra gente não dá certo nunca. E esse diabo desse dragão infernal é uma. Pra gente não vale nada. Mas quando vem com os outros sempre dá dano. Agora eu vou lançar a P.E.K.A. Se a P.E.K.A. obedecer. Se ela for de uma vez. A ideia era pra ter ido a P.E.K.A. na frente. Mas nunca vai já. Ah. Ah, pessoal. Tô estressado. Deixa tomar dano. Vou largar meu maguinho aqui. Ele vai segurar na retaguarda aqui. Vai lançando as magias. Vai bola de fogo. Show de bola. Vai balão. Aproveitar que ele lançou aquele golem. Ele não vai conseguir lançar nada muito forte. Pra me segurar. Show. Mete bronca, maguinho. Mete bronca. Show de bola. Não, mago burro. Ataca aqui. Vai, mago elétrico. Vai, P.E.K.A. dos inferno. Mas que saco. Ataca os bárbaros de elite, burro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, tem que se dar mal mesmo. Ainda bem que tá no um a um. Vai, 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 vai. P.E.K.A. Vai, P.E.K.A. Demora um milhão pra espalhar, sem vergonha. Vai. Vai, bicho. Ah, meu estresse hoje é por causa da demora, cara. Tá demorando demais pra spawnar os bichos. Agora eu vou ter que fazer um ataque conjunto aqui. Já vou deixar o gelo na mão pra quando vier alguma coisa. Vai. Faz teu dano. Vai, balão. Vai, balão. Vai, balão. Faz teu dano. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou largar a Valkyria aqui do ladinho. Eu realmente, eu preciso que a Valkyria chegue. Agora é contenção, pessoal. Não tem mal o que fazer. É contenção. Você vai dar empate. Ah, agora que era a minha chance de ganhar. Fala sério. Ah, que raiva. Que raiva, pessoal. Era pra eu ter ganho do Marcos. Mas ganhei minha coroinha. Dez coroas. Baú da coroa. Vamos abrir. 606 de ouro. Duas gemas. Quatro flechas. 30 goblins. 40 bárbaros. E outro. Total res de bombas. Só é mundiço. Então tá, pessoal. Vamos tentar pelo menos uma vitória pra finalizar a nossa gameplay, certo? Vamos lá. Tentar uma vitóriazinha pelo menos. O Jill Sim, da família BR. Eu também sou da família BR. Eu também sou da família BR. Não pode me ganhar. Comecei mal, ó. Não tem ninguém que ataque o voador. Lançava a valquiriazinha básica aqui. Porque querendo ou não, ela tem uma resistência ainda. Lançou o Mega Cavaleiro. Agora, antes, eu vou largar a P.E.K.K.A. Três, quatro. E o meu Maguinho aqui atrás. Só pra dar um reforço caso venha algum voador. Veio aquelas mosqueteraiadas. Beleza. Consegui me livrar delas. Agora, tem que dar uma segurada. Ai, ele lançou o Cavaleiro das Trevas. Mas o Lenhador é porradão. Ele tá pra morrer. Demora demais pra spawnar. Quando morrer, ele vai largar a nossa Fúria. A Fúria com o gelo dele ali, pelo menos, vai ficar a velocidade normal. Show de bola. Vamos largar aqui a nossa fornalhazinha. E a valquíria aqui. Porque esse maldito Mago de Gelo deles só retarda o meu serviço. Ah, beleza. Beleza. Ainda tamo grande. Deixar o Elixir dar uma rodada. Não demora pra spawnar. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou largar esse Maguito. Aqui do ladito. Eu vou deixar ele... Vou armar o gelo aqui. E congelei geral aqui também pra ver se eles... Ah, não, cara. Eu não gosto quando vem essa tropa deles aqui, se vai ser o de mim. Vai, meus Magos. Vai, Pequinha. Ajuda. Show de bola. Agora o meu balão tem que voar. Porque agora eu tenho dois Magos pra dar um help ali. Segurando. Esse Mega Cavaleiro é um pé no... Mas o balão foi. Ah, beleza, pessoal. Bom, pelo menos, consegui encerrar com uma vitóriasinha. Dá um bom jogo pro nosso companheiro de família BR, Dilcim. Muito obrigado. Pelo menos encerramos com uma vitória. Certo, pessoal? Deixa o likezinho. Se inscreve, que é um canal muito importante. Dá aquela força. Valoriza a nossa gameplay. Suada! Conseguimos. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.